E saiu o adversário do Cruzeiro na Copa do Brasil, terceira fase da competição, onde já entram os times que vieram da Libertadores. Porém, sobre esse assunto eu já já falo com vocês. É, rapaziada, e o caso do Guzmã ainda repercute muito na toca da raposa. O presidente do Envigado, Ramiro Ruiz, deu a sua versão sobre essa negociação mal sucedida do Meia Guzmã no Cruzeiro. O dirigente afirmou que o atleta não assinou pré-contrato ou nenhum outro tipo de contrato com o Cruzeiro. Somente aceitou uma proposta salarial. Lembrando que o Cruzeiro já emitiu nota afirmando que tem documentação comprobatória. Triste, hein, rapaziada? Deixa nos comentários a sua opinião sobre essa negociação mal sucedida. O Guzmã já chegaria nessa próxima semana, no caso, essa semana atual. E até o momento que parece que esse imbróglio que está acontecendo com o Guzmã e o Cruzeiro vai durar bastante tempo. Agora vamos falar de outros problemas que o Cruzeiro está enfrentando. Que é sobre o ex-volante jogador do Cruzeiro, Wellington. Que teve uma audiência marcada nessa última quinta-feira. Para tentar discutir e encerrar a discussão sobre um processo que o Wellington moveu contra o Cruzeiro na justiça. O Cruzeiro propôs pagar 176 mil ao jogador em 17 parcelas de 10.410 reais cada. Que é um valor próximo do que o Cruzeiro havia sido intimado a pagar em março. Porém, o atleta recusou a situação durante um encontro na 23ª vara do trabalho. Mano, não sei vocês, mas eu nem lembrava que esse tal de Wellington passou pelo Cruzeiro. Deixa nos comentários se vocês lembram. É, rapaziada, o Cruzeiro está com problemas para dar e vender, né? Dessa vez ainda a situação do caso Fred, mano. Acho que nós vai estar em 2050 e ainda vamos estar falando dessa situação do Fred. Deus o livre. Tomara que a gente ainda está com o canal até lá, se Deus quiser. Todo mundo sabe que o Atlético Mineiro venceu a ação de execução na CNRD e no CBMA. No qual ele dobrou a multa de 10 milhões para 20 milhões e 700 mil. No momento, o atacante Fred e o Cruzeiro receberam prazo para a manifestação dupla. Acerca do cálculo que apresentou o Atlético. A secretaria da CNRD mandou a atimação ao réu da ação, no caso Fred, e seu assistente no procedimento, o próprio Cruzeiro. Ambos precisam se manifestar até o início da próxima semana. O atacante Fred ainda pode levar o caso ao Tribunal Superior do Trabalho em Brasília, sabendo que ele tem documentos que entregam ao Cruzeiro a responsabilidade de quitar a multa. Para quem não se lembra, no final de 2017, na transferência do Fred para o Cruzeiro, ele assinou um contrato de penhor com o Cruzeiro. Sendo os avalistas na nota promissória, os ex-dirigentes do Cruzeiro, Wagner Pires e Itair Machado. Eu tenho certeza que esse caso do Fred vai demorar vários, vários anos. Esse par nem vai ser resolvido. Tomara que o pessoal se esqueça, porque antes era 10 milhões, agora já 20 milhões. Meu Deus! E tem mais 35 milhões desse jogador aí, rapaziada. Zagueiro Dedé, que está com mais de um ano e meio sem entrar em campo. E olha que ele ainda tem contrato com o Cruzeiro, né? E o zagueiro Dedé vai ter uma sexta-feira turbulenta, né? Já que ele vai ter uma perícia médica, determinada pelo juiz Fábio Gonzaga de Carvalho, para comprovar a incapacidade laboral do zagueiro, que foi agendada para essa sexta-feira, dia 23. Essa perícia médica vai ser importante para a justiça atestar se Dedé já tem condições de voltar a jogar. E ter a liberação unilateral para acertar com outro clube. O juiz Fábio Gonzaga já tinha nomeado o médico Fernando Antônio Pereira da Silva, para realizar o laudo no jogador. Uma audiência de instrução ainda foi designada para 16 de novembro, no último despacho realizado. Lembrando que o Dedé move a ação de mais de 35 milhões contra o Cruzeiro. É isso mesmo, rapaziada. 35 milhões. E vou te falar, rapaziada. O Dedé ficou mais fora de campo do que dentro dele, viu? Acho que quem tem que indiciar quem nesse assunto é o Cruzeiro contra o Dedé, na moral. Agora vamos falar da última notícia turbulenta dessa sexta-feira, né? O Cruzeiro vai trazer à tona os números do último ano de 2020. Depois desse atraso aí para a liberação das contas do Cruzeiro, Najib Simões, o presidente do Conselho Deliberativo informou que ele irá disponibilizar aos conselheiros do Cruzeiro, nessa sexta-feira, o balanço financeiro e auditado do ano anterior, no caso de 2020. Essa dívida do Cruzeiro que com certeza pode extrapolar os 1 bilhão, 1 bilhão e 200, não sei, esse ano de 2020 também foi muito complicado. E a CBF realizou nessa sexta-feira o sorteio da terceira fase da Copa do Brasil. O evento foi realizado no auditório da entidade e também definiu os mandos de campo das partidas, que vão ter ida e volta. Ao todo serão 16 confrontos. As equipes vão se enfrentar em jogos de ida e volta, sem o critério de desempate do gol qualificado. Quem avançar para as oitavas de final vai receber 2 milhões e 700 de premiação. O adversário do Cruzeiro na Copa do Brasil vai ser o Juazeirense da Bahia. Deixa nos comentários a sua opinião sobre esse confronto. Se o Cruzeiro tem chances ou não de passar, se vai ter muitas dificuldades, deixa nos comentários a sua opinião. Muito obrigado por ter assistido até o fim, deixa seu like no vídeo, comenta, compartilha com os amigos e se inscreve aqui no CDD. Valeu, falou!